Fala pessoal do CifraClub, eu sou Felipe Marques e hoje eu estou aqui para poder falar um pouco sobre as cordas de contrabaixo da NIG Strings. A NIG é uma empresa brasileira com um crescimento constante no mercado de acessórios e equipamentos musicais dentro e fora do país. E nesse vídeo eu vou apresentar para você dois modelos de encordamento da empresa. A NIG RADWALT e a ColorClass. E olha só, enquanto eu vou falando sobre as cordas, você vai poder conferir um pouco do som delas no fundo, além da sessão de testes em que você puder atirar suas próprias conclusões. Vamos lá? O primeiro modelo que eu tenho aqui é o das cordas NIC RADWALT, que são cordas encapadas com NIC. Dentre os tipos de cordas mais comuns no mercado, esse é o que apresenta um timbre um pouco mais encorpado, sem perder aquele brilho bonito que destaca algumas técnicas com equalizações mais abertas, como slap, tapping e tantas outras. A NIC possui cordas de NIC que eu pague abaixo de 4 e 5 cordas no calibre 0,40 e pague abaixo de 4, 5 e também 6 cordas no calibre 0,45, sendo esses dois calibres os mais utilizados por baixistas de vários estilos. As cordas são embaladas num invólucro lacrado de plástico para garantir as características de fabricação até a instalação das mesmas no instrumento. Um detalhe que auxilia na instalação das cordas é a indicação de cores nas bolinhas. Por exemplo, no jogo de 4 cordas, a corda com a bolinha cinza é a sol, a roxa é a ré, a verde é a lá e a preta é a corda mi. Tudo isso está indicado tanto no invólucro quanto na caixinha de papel. O jogo que eu usei é o jogo de 5 cordas no calibre 0,45 e após instaladas no instrumento, elas afinaram muito bem e apresentaram um bom equilíbrio no time. O outro modelo que eu vou mostrar para você é o das cordas com a bolinha. O outro modelo que eu vou mostrar para você é o das cordas com o Color Class. Essas cordas também são fabricadas em níquel, mas recebem uma pintura especial na última camada do enrolamento. Essa pintura não afeta em nada no timbre da corda, mas traz um visual muito agradável para o instrumento, principalmente para quem gosta de dar aquele up na produção artística da sua banda. A série Color Class tem jogos no calibre 0,40 para baixos de 4 cordas e de calibre 0,45 para baixos de 4 e 5 cordas. E o tipo de embalagem delas segue o mesmo padrão das cordas de níquel, assim como as bolinhas coloridas para melhor a identificação de cada corda. A diferença é que, além do layout diferente, a caixinha tem uma abertura externa para que você possa verificar a cor das cordas do jogo. A NIG é a primeira empresa a fabricar esse tipo de corda aqui no Brasil, sendo que as matérias-primas são importadas dos Estados Unidos, onde foi desenvolvida a tecnologia de colorir rarames. Uma observação importante é que, após algum tempo de uso, a cobertura colorida costuma se desgastar na região em que tem contato com a palheta e também no contato com os trastes. Mas esse desgaste não afeta em nada o timbre da corda. O jogo que estou usando é o de 4 cordas com calibre 0,40 na cor vermelha. E ele também afinou muito bem após a instalação. Bom pessoal, eu preparei aqui alguns testes em dias diferentes com os dois enquadramentos, para que você possa conferir o comportamento sonoro delas depois de algum tempo de uso. E vale lembrar que estou usando instrumentos comuns nas nossas atividades do Cifre Club. E o amplificador está com a equalização fletada, tendo seu sinal tirado direto da linha. Olha só. 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 Se inscreva no canal. Bom pessoal, agora chegamos ao momento em que indicamos os prós e os contras dos produtos. Vamos lá? Os encordomamentos de níquel comum e da série Polo Class são muito bem embalados em invólucros plásticos lacrados, garantindo as características de fabricação da corda até que ela seja instalada no instrumento. O timbre inicial é bem definido e uniforme, com um grave eludado e um brilho bem equilibrado, além de afinar muito bem, porém demonstra uma durabilidade menor perdendo brilho sonoro após a primeira semana de uso. As cordas coloridas têm um visual bem marcante, mas tem o seu revestimento desgastado no ponto de contato com a palheta e com os trastes após algum tempo de uso, o que não interfere diretamente na sonoridade do produto e é indicado como um desgaste comum pelo fabricante. Bom pessoal, esse foi o review das cordas NIG das linhas NIC-Rodwald e Color Class. Espero que tenham gostado e confiram outros vídeos nessa sessão de reviews aqui no nosso site. Um grande abraço e bons grooves! Um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço.